A gente também observou, especialmente nas eleições de 2018, um sentimento antipetista muito acentuado e tal, que, querendo ou não, aconteceram por causa de todos os escândalos de corrupção e tudo mais. E dá uma manchada ali, até porque tinha muita gente, eu lembro os cientistas políticos e jornalistas falando na época assim, pô, o PT não admite, pô, o PT não faz o meia-culpa, puta, o PT não tá, ele não, ele, cara, ele entrou numa vibe de, pô, eu sou PT e acabou e tal. É fantasticamente engraçado que as pessoas pedindo pro PT fazer autocrítica. Autocrítica. Veja, se eu fizer autocrítica todo dia, eu não preciso de oposição, a oposição é que tem que me criticar, por que eu mesmo tenho que me criticar? O problema é o seguinte, ô Igor, presta atenção numa coisa, você acha que a elite brasileira engoliu de graça o PT fazer uma lei que registrar empregada doméstica em carteira, jornada de trabalho, direito de férias, descanso semanal? Você acha que a direita aceitou pacificamente isso? Uma sociedade que é escravista? Você acha que eles aceitaram com muita tranquilidade o fato da gente fazer com que as pessoas pobres da periferia chegassem a fazer universidade? Que filho de empregada doméstica virasse médico, virasse engenheiro, virasse diplomata, virasse advogado? Quando nós criamos o ProUni e o FIES, a gente permitiu, nós saímos de 3 milhões e meio de estudantes da universidade para 8 milhões e meio, cara. E a gente tem mercado para isso, a galera? Eu acho que vai ter mercado. Esse é um processo, na medida que a gente vai formando mão de obra mais qualificada, essa gente vai trabalhando, vai melhorando a capacidade de produção no Brasil, vai ficando mais importante as coisas que nós produzimos, a gente vai ganhar novos mercados e a gente vai ser competitivo. E mais ainda, a gente começa a exportar inteligência, conhecimento, não tem que exportar só soja ou minério de ferro. A gente vai exportar conhecimento como faz o Japão, como faz a China, como faz os Estados Unidos, como faz a Coreia. É que a gente tem um monte de gente que é formada, a gente tem o quarto dos dentistas do mundo. O problema, sabe o que é, Igor? O problema é que no Brasil nunca se levou a sério as camadas de baixo chegar à universidade. Eu vou te dar um dado para você registrar, que eu falo sempre. Eu me formei pelo ProUni. Eu vou te dar um dado. O Peru foi descoberto em 1492, quando o Colobo chegou aqui. Em 1554, o Peru já tinha a sua primeira universidade. O Brasil foi descoberto oito anos depois. A primeira universidade brasileira foi em 1920. Ou seja, nós demoramos 420 anos para fazer a primeira universidade. Por quê? Porque os filhos do rico iam estudar na França, nos Estados Unidos. Eles estudavam. E como era uma sociedade escravista, para que que negro precisa aprender, índio precisa aprender e pobre precisa aprender? Não. Esse país, até 1930, só podia votar quem tivesse terra, quem tivesse dinheiro. Sabe? Que era... Mesmo que o cara não produzisse nada, se ele tivesse muita terra, ele virava conde. Virava duque. E a gente não tinha. O analfabeto só foi começar a votar no Brasil na Constituição de 88. Ora, o cara sabe trabalhar. O cara sabe fazer pão. O cara sabe fazer um monte de coisa. Por que que ele não pode saber votar? Por que que ele era proibido de votar? Não, mas aí tem muita coisa errada na nossa história. Você vê o atraso em que a gente está submetido. O Brasil foi o último país do mundo a fazer independência. O último a abolir a escravidão. O último a dar voto para a mulher. Você percebe que há uma... Eu tenho um amigo meu que é jornalista. E ele tem um sítio em Porangaba. Porangaba é indo para Sorocaba. Quando esse cara resolveu dar 13º salário para os funcionários dele, o restante dos sitiantes se rebelaram. Cara, como é que você vai dar 13º e vai dar férias? Sabe? Todo mundo vai querer. Ele arrumou inimigo por conta disso. Agora você imagina a gente colocar os pobres para ir para o aeroporto de Congonhas viajar de avião. O Guarulhos. O que a classe média alta falava? Pô, esses caras do aeroporto estão virando uma rodoviária. Está cheio de pobres que não sabiam nem sentar no avião. O que nós fizemos foi o seguinte. Nós fizemos a maior política de inclusão social que esse país já conheceu desde que foi descoberto. E na prática, por que eles conseguiam pegar o avião? O que mudou? Eles passaram a ganhar mais. O salário mínimo aumentava todo ano. O pequeno agricultor começou a ganhar mais porque a gente dava mais dinheiro. Quando eu cheguei na presidência, o Pronaf era 5 bilhões. Só liberava 2 bilhões. Quando nós deixamos no governo, era 30 bilhões. Então a gente criou programa de PAA para comprar alimento. A gente comprou o PNAE para comprar alimento e dar para as pessoas mais pobres nas escolas. Ou seja, nós fizemos um programa de inclusão social. Nós criamos o Pronaf Mulher. A mulher recebeu dinheiro. O Minha Casa Minha Vida, a escritura era dada no nome da mulher. O Bolsa Família, o cartão era no nome da mulher. Porque a gente inverteu um pouco a lógica de achar que os pobres não podem subir um degrau na ascensão social. É preciso as pessoas compreenderem. Nós tiramos 36 milhões de pessoas da miséria absoluta. Acabamos com a fome nesse país que votou agora poderosamente forte. E nós conseguimos colocar 42 milhões de pessoas com padrão de classe média baixa. A coisa mais orgulhosa que eu tinha, quando eu chegava no Nordeste, os caras falavam, Lula, eu encostei o meu jumento e comprei uma motocicleta. O governador do Ceará me contou que ele encontrou 8 mil jumentos abandonados. Sabe, ele teve que criar um lugar para guardar os jumentos, porque o cara evoluiu. Ô Igor, ninguém quer ser pobre, cara. Ninguém quer ser pobre. Ninguém quer comer mal. Ninguém quer se vestir mal. Todo mundo quer ter as coisas. Por que o cara é pobre? Porque ele não tem uma oportunidade. Se você também quer se tornar um youtuber, clica no link na descrição e adquira o e-book do maior especialista do Brasil no assunto, o Peter Jordan, do iNerd.